Música Música Musical, data de fundação, 18 de maio de 2014 Interesso, Rua da Areia, Parafuso, Camaçari Presidente, Lodival Soares de Vito Vice-Presidente, Lima Brito Regente, Leandro Leal Mó, Anderson Salles Estefane Santos Balizador, Alisson França E Beatriz Calazães Correógrafo, trabalho coletivo Dirigentes, Lima Brito Leandro Leal Cristiane Santos Aline Conde Lourenço Dias E Anderson Salles Histórico, criada por incentivo e dedicação de Valdir Soares Em imórdia, no ano de 2014 A fanfarra popular de Parafuso Fã Pop Traz como princípio de existência O acolhimento e o cuidado com a juventude de nossa comunidade Nossa meta é transformar vidas através da arte musical Temos por certo que a liberdade seja mais pela canção entoada Pela subjetividade em todos os ensaios da vida Tanto na formação quanto na evolução humana Nesse embalo E sem perder o ritmo Nossa instituição promove Através dos acordos musicais Um encontro entre vivências e experiências Como recurso incentivador Para a formação do cidadão Como sujeito ativo De sua história E instrumento de transformação Mensagem A fanfop agradece primeiramente a Deus Aos seus componentes e familiares E pela confiança depositada em nosso trabalho A Prefeitura Municipal de Camaçari E ao vereador Oziel Pelo apoio Com vocês Pra vocês Fanfop de Camaçari Em julgamento Vem me separou Vem me separou Vem me separou Camaçari Vem me plaint mettam Suave Vem me separou Vem me unaware Vem me separou Vem meしく Vem me vi Vem me lembe Vem me�� ам Vem me livre Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti